feito por celular, o internauta mostra uniformes escolares, isso mesmo, que foram destruídos pelo governo, desculpa, foram distribuídos pelo governo de Mato Grosso e descartados em ruas e lixeiras no bairro Bela Vista, próximo ao Instituto Federal de Mato Grosso, aqui em Cuiabá. O descarte teria sido feito pelos próprios alunos da Escola Estadual, professora Eliane Digigove Santana, que fica na avenida Juliano Costa Marques, isso mesmo. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Educação de Mato Grosso para saber como deverá ser conduzido este caso, mas fomos informados que o governo pretende divulgar um vídeo sobre essa situação. Olha, é simplesmente lamentável, lamentável. Não sei se você se lembra, há alguns anos atrás, né? Essa é uma geração que me parece que não dá valor no que tem, né? Há alguns anos atrás, muitos, né? Com muito sacrifício dos pais, da mãe, a mãe comprava tecido tergal para poder fazer uniforme para a criança ir para o colégio. Lembra disso, Jercinho? Jercinho, você lembra disso, o tecido tergal que mãe comprava? O cara utilizava aquele tenizinho conga, rapaz, surrado para ir para a sala de aula, né? Muitas vezes estrelinha. Quem tinha que chute, então, era chique, era rico, né? Uma dificuldade enorme, sabe? E aí esses alunos receberam esses uniformes todos aí, né? Receberam tênis, receberam uniforme, camisa, short e simplesmente descartaram, jogaram fora. O uniforme, que eu particularmente acredito que a coordenação iria utilizar para que ele pudesse entrar no colégio. Inclusive, só entra com uniforme, acredito que seja dessa forma, né? E simplesmente, essa garotada jogou tudo fora. Não estou culpando aqui. O governo, longe disso, pelo contrário, o governo cumpriu com a sua parte, a sua parte social e política educacional mesmo, né? De dar condições, dar uniforme, dar material para que os alunos pudessem estudar, né? Eu vi uma declaração de uma coordenadora dizendo o seguinte, provavelmente eles devem ter achado o uniforme cafona. Tem cabimento um negócio desse, chega a ser impressionante, né? Imagina se no Japão, por exemplo, você tem esse tipo de comportamento por parte de alunos, onde você tem uma educação, referência no mundo todo. Lá, para você ter uma ideia, todos utilizam o mesmo sapato, o mesmo uniforme, a mesma calça, a mesma bermuda, a mesma saia, a mesma blusa, tudo igual, para que realmente não haja, inclusive, bullying dentro das escolas, né? Não tenha bullying nas escolas, para que não haja aquela competitividade, né? Que muitas das vezes o capitalismo proporciona, falar, ah, porque ele tem uma mochila do Homem-Aranha e eu quero ter também uma mochila do Thundercat, sei lá, entendeu? Sabe? Enfim, isso não existe lá. Para não criar essa competitividade, né? Essa coisa que não é boa na formação das crianças, todos têm o mesmo uniforme e todos utilizam a mesma mochila, da mesma cor e sem estampa, né? E aqui você tem essa situação no governo, você... é coisa pública, né? Nós pagamos por isso, sociedade paga por isso, né? Para que os alunos possam utilizar e simplesmente jogaram fora, não deram o mínimo valor, né? A tudo que receberam. E não foram poucos, não, viu? Foi muito material que foi jogado fora mesmo. O vídeo mostra exatamente isso. Se você ainda não viu, você viu agora no Cidade Alerta, né? Certamente vai chegar aí no seu WhatsApp. Mudando de assunto, vamos falar...